Aquela coisa clássica do metaleiro, do jovem metaleiro, do velho metaleiro também. É o registro máximo que você pode fazer da tua música. Sou uma pessoa que gosta de velocidade, assim. Não tenho carro nem nada, mas eu gosto de tocar rápido. Eu acho que esse disco tá extremamente rápido e empurrado, assim. É isso que eu curto. Eu sou o Bruno Anhénia, guitarrista e vocalista da banda Pós-Mortem, fundada em 2004, quando eu conheci Douglas Veiga, que é o nosso baterista. Conheci ele através de um amigo do Mirk. E o nosso primeiro baixista foi o Daniel Anhénia, que é meu irmão. E o William Knuth, que é bagiense, que era amigo nosso lá de Bagé também. E aí formou-se a banda Pós-Mortem, que no início não tinha esse nome ainda. A gente basicamente fazia cover de death metal, de Morbid Angel, Dayside, Canibal e coisas assim. E fizemos nosso primeiro show em 2004, já se bem me lembro, na escola de samba Ramiro Barcelos. Depois que o Daniel saiu da banda, depois do primeiro show, ele resolveu estudar fora e se dedicar aos estudos. A gente precisou de um baixista novo. O Bruno conseguiu o contato do Matheus e logo em seguida ensaiamos, começamos a ensaiar, fazer alguns shows. Reunir material pra gravar uma demo. Só que o William, vocalista na época, ele resolveu voltar, precisou voltar pra cidade natal dele. E nisso a gente ia ficar sem vocalista. Em vez de a gente conseguir outro vocalista, o Bruno resolveu assumir os vocais. E conseguimos um guitarrista novo, que foi o Mon Machado, entrou pra banda. A gente compôs o material pro CD, se preparou bem. E começamos a gravar essa demo no Estúdio Electric em 2006, final de 2006, 2007, foi essa época. Eu sou o Mon Machado, eu sou o guitarrista da banda. Eu entrei em 2006, eu entrei bem no meio do processo de gravação da demo Out of Tomb. O Douglas já tinha gravado as baterias, faltava o resto. A gente gravou lá no Electric, foi bem louco, porque eu não tinha experiência nenhuma de nada. E daí a gente começou a fazer shows, e acho que foi aí, foi nesse momento que a gente começou a fazer mais shows pelo estado, assim. Foi mais longe a coisa. E aí a gente ganhou um certo nome na cena. E aí em 2010, sai o Matheus do baixo e entra o Juliano, o Juca. Bueno, então o ano é 2010. Eu já conheci os guris desde 2004, mais ou menos, antes até o Bruno. Eu era muito amigo deles, os guris estavam prestando de baixista, eu estava tocando baixo e eu entrei na banda. Foi bem assim. Bom, assim que eu entrei, a gente seguiu já fazendo shows, os guris nunca pararam de tocar ao vivo e tal. E um tempo depois, em 2013, surgiu a oportunidade de nós gravarmos, começar a gravar as músicas da banda. Então nós optamos por gravar dois EPs. Que um saiu em 2013, o Atra Morse. E o Within the Carcass, que saiu em 2014. Bom, um tempo depois nós gravamos mais duas músicas, que renderam dois videoclipes. A Warfield Earth e a Confront Your Fears. E, bueno, depois de gravar tudo isso, faltava o álbum completo. E é isso que vem a seguir. A vontade de gravar o disco é uma coisa meio que natural pra toda banda. Acho que toda banda, de verdade, tem um disco com nove, dez, onze músicas ou algo dentro disso daí. E como a gente já estava com três materiais lançados físicos e tal, legal, e vendeu bastante e tudo mais. Chegou um momento que, tá, gurizada, bah, vamos fazer um disco, né, vamos fazer um troço de verdade. E daí a gente começou a compor. Ele levou tempo, mas foi. Antes de lançar o Atra Morse, o Within the Carcass, a ideia já era gravar um disco. A gente já tinha gravado todas as baterias das músicas no estúdio Munaya. E a moral era gravar o disco inteiro. Só que aí não deu. Então a gente teve que dividir a produção, assim, em duas partes. Que aí foi a forma de lançar, assim. E desde que a gente se fixou com essa formação junto com o Juliano, a partir de 2010, eu acho que a gente começou a falar sobre gravar um CD com músicas novas, inéditas. E nós nos preparamos pra isso, assim. Arte nova, sabe, uma cara de CD novo mesmo. Primeiro CD, assim, completo, com encartezinho, tudo bem bonitinho, tudo conforme tem que ser, sabe. Pô, vontade de gravar um disco é aquela coisa clássica do metaleiro, do jovem metaleiro, do velho metaleiro também. Porque, pô, é o registro máximo que você pode fazer da tua música, né, em áudio. A gente sempre tocou música própria, assim, de vez em quando entrava um coverzinho ou outro, mas a maior parte do setlist sempre foi própria. Pelo menos a partir de quando eu comecei a tocar com os guris. Então, é uma consequência natural das coisas, assim. Nós temos músicas prontas, boas, que a gente gosta. E nada mais natural do que querer gravar essas músicas em um disco completo e bom. E é isso que nós fizemos. O processo de composição nosso, ele é bem diversificado, assim, tem músicas colaborativas, tem músicas individuais. As duas músicas que tem minhas no disco, fui eu que escrevi sozinho em casa. Tem uma que é minha e do Bruno, que é das antigas, Of Mars and Mars, que a gente foi, tipo, o Bruno mandou o final e ele falou, Ah, tem isso aqui, parece bom, e eu achei bom mesmo. E aí eu fiz o início e aí fechou. E aí o Bruno tem umas que ele escreve com o Douglas. O Bruno tem uma facilidade de escrever junto, de compor junto. Tipo, o Douglas, como ele não toca guitarra muito, ele meio que cantava os riffs com a boca e eu tentava fazer na guitarra algo próximo, ou a minha visão sobre aquilo tudo, né. Teve som também que o Mo veio aqui, um pouquinho de tudo. Muitas músicas foram gravadas no embrião ali, a gente jogava pro drive da banda, o Mo pegava esse riff e transformava, somava com um estilo mais dele. E foi um processo bem de desmembramento, digamos assim, colagem, dessas ideias que a gente teve. Teve uma coisa que me incomodou bastante na gravação, mas que hoje eu entendo, e foi até bom pra gravação, foi que a gente tinha sete músicas pra gravar e a gente meio que deu por encerrado e falava, vamos gravar isso daí, matar no peito do jeito que for. Aconteceu que a gente gravou as sete músicas, ficaram super bem gravadas, ficou bem massa. E aí os guris resolveram bater a boca que sete era pouco, que sete era pouco, que tinha que ter mais coisa. E aí, de acho, vamos lá fazer mais música. E aí eu e o Mo, a gente meio que conseguiu parir rapidão, assim, duas músicas, que ficaram bem legais, ficaram bem diferentes do resto do disco todo, né? Mas que hoje eu, tipo, pô, massa, foi bom. Foi bom ter feito esses dois sons a mais aí. Mas basicamente foi isso, a gente se encontrar pra criar e ir fazendo esse monstro tomar forma, né? Eu já tinha, basicamente, muitas coisas escritas, assim. Umas três ou quatro músicas pensando que seriam letras para o CD novo. Eu sempre escrevi de uma forma que as coisas fossem concisas dentro de um tema, assim. Como a gente toca death metal e eu escuto bastante esse tema, leio bastante sobre esse tema, leio sobre as bandas, leio sobre o que elas escrevem, leio contos de terror, eu escrevo as letras com essa roupagem, assim. Porém, o tema que une todas elas é a morte, assim, é uma coisa que está na minha vida, né? Na vida de todo mundo, é a certeza que a gente tem que as coisas acabam com a morte, né? Então eu uso esse tema como um norte, assim, para escrever as letras. Mas eu uso experiências pessoais, assim, de amigos que se suicidaram, pessoas que morreram, pessoas que têm problemas psicológicos. Os meus problemas, os problemas de outras pessoas que estão na minha volta, para me inspirar em escrever dentro dessa temática, assim. Não é uma coisa vazia, geralmente, assim. Se alguém me perguntar sobre o que é cada letra, eu vou ter uma história para contar. Ela não é simplesmente uma coisa, assim, vaga. Sempre tem um fato que une essas letras dentro do CD, sabe? E as artes do CD ficaram a cargo do Douglas, que tem uma baita experiência já e já fez várias capas, fez todas as artes anteriores dos nossos CPs. Então foi uma escolha natural, a gente sempre... A banda tem essa coisa de fazer tudo em casa, digamos assim. Então foi uma escolha natural e as prévias que nós temos até agora estão muito boas. O nome do disco eu tirei desse quadrinho aqui, que é Espírito dos Mortos, T-shirt Corben, da editora Mino, que é uma adaptação dos contos e poemas do Edgar Allan Poe, dos quadrinhos. E foi a primeira vez que eu tive contato com o poema O Verme Vencedor, do Edgar Allan Poe. E aí eu achei trimaça, tanto a adaptação quanto o poema original. E aí eu falei, bah, isso é um baita tema pra gente trabalhar. E aí eu lancei a ideia dos guris. E eu sabia que se fosse aprovado, bah, se caísse na mão do Douglas, ele ia entrar de cabeça no troço e ia ser... Barbada. Esse conto fala sobre o ciclo da morte, da vida, e de que a matéria, ela... A gente morre, mas vira adubo, vira alimento pro verme, que também tem o ciclo de vida dele, que vai ter uma metamorfose, que vai morrer também e vai ser pra sempre isso, sabe? A matéria tá sempre em movimento. A partir desse título, eu comecei a desenhar, fiz uns esboços, assim, tudo dentro da estética de F-Metal, assim, né? Que é o estilo de som da gente bem pesado, bem agressivo. Então eu quis, já com a capa, já mostrar isso e fazer a união com as letras, assim. As letras, algumas já eram previamente escritas em forma de poema. E eu selecionei frases que compusessem uma letra mais musical. E depois disso tudo, eu, pensando nisso, desenhei a capa. Fiz essa arte pensando nisso, escutando a nossa própria música, lendo bastante contos do Edgar Allan Poe, vendo imagens também de vermes e cadáveres, esse tipo de coisa, porque é tétrico, é pesado e é como o nosso som é. E eu queria que a capa fosse... ilustrasse bem isso. Então, essa é a capa. A gente escolheu o estúdio Bocada, porque além do Rubira ser, como eu gosto de dizer, o quinto elemento da banda, é um estúdio que é perto da gente, ele apoia o underground, ele é o cara que movimenta essa cidade, que apoia incondicionalmente sempre, sempre dá um jeito. Ele faz o underground acontecer e eu acho que não tem como não gravar com ele, porque é parte do que a cidade é. A gente escolheu o estúdio do Rubira, nosso parceiro, irmão, quinto post-mortem, todos esses nomes aí que a gente dá pra ele. Estúdio Bocada do Rubira, é óbvio, sem dúvida. E o Bruno já manja lá, como a gente funciona tudo, o Bruno já gravou um milhão de bandas lá. Sou o Marcelo Rubira. Pra mim não precisa falar de mim, né, cara? Aqui é um ponto de cultura, assim, sabe? Que vem várias pessoas do mundo inteiro, param aqui também. Aí nasceu essa função de poder já juntar o estúdio com a produção de festivais, né? Pra ter um bom equipamento, pras bandas virem de lá, já que já não vai ganhar quase nada, porque o underground é difícil de pagar algo muito caro, né? Bom que escolheram o meu estúdio pra fazer isso, até porque a gente já tem essa relação, né, de underground, de viajar, de saber o que mais ou menos que eles querem, né? E acho que vem coisa boa, mano, uma meio apedrada ainda. O pouco que ele já me mostrou dali na pré-produção já tá bom, imagina, a parte final, né? Com certeza vai sair um debate aí, bem paulada, bem empurrada. A gravação pra mim foi fácil, eu gravei em dois dias, e foi fácil porque eu pratiquei bastante junto com o Bruno, então a gente, eu tô dentro dessas músicas, elas estão dentro de mim, sabe? Então as coisas somam naturais, eu não preciso fazer força pra tocar, assim. Claro que eu tive dificuldades técnicas que eu tive que melhorar para soar limpo na gravação, né? Como é um estilo que tem muita nota, muita coisa, a gente tem que fazer uma limpeza no som, assim, né? A gente vai gravando e vai vendo o que funciona e o que não funciona. Eu uso minha bateria há muitos anos, eu tenho ela há muito tempo, uma Purex Sport 98, que é um tanque de guerra, não só por ser grande, porque ela aguenta a porrada, então é uma bateria que tem história dentro, pra mim e pra outras bandas, acredito, também. Gosto muito do som e é um som bem característico do Death Metal. Eu quero agradecer aqui os meus amigos que me emprestaram alguns pratos, o Matheus Toffern e o Douglas Birhaus, que me ajudaram, o Rubira também, o Marcelo Rubira. Agradecer o Anderson Fleschmann também, que nos emprestou um amplificador pra fazer a captação do áudio. Vamos ver se é bom, então. E sobre a questão da gravação de cordas e baixo e voz também, aí tudo a gente já fez aqui no meu estúdio, foi tudo meio gravado do jeito tradicional, microfone, amplificador, bota o mic alto pra caramba, e metrônomo na orelha, de sair no fim da noite surdo, com aquele metrônomo batendo na cabeça. Foi bem legal, tanto baixo quanto as guitarras a gente usou o amplificador, foi alto, foi bom, foi bem sujo, barulhento. Mas a gravação rolou muito bem, rolou tranquilo, tudo que tinha que refazer, ficava ruim, a gente parava, fazia de novo, até ficar bom, como deve ser. Mas rolou tranquilo a gravação. Usamos os amplificadores do Bruno mesmo, o do Bruno, que é o Mesa Buggy Rectifier, e também usamos o Marshall DSL100, do Alexandre Fernandes, que é um outro guitarrista aqui da cidade, um grande guitarrista, inclusive, que tem uma participação no nosso disco aí, devido a um leve acidente aí que eu tive de bicicleta, eu pratico mountain bike, e aí eu, um dia pedalando de noite, no interior lá de Camacuã, eu caí, e tinha uma luxação aqui no meu ombro direito, e eu tive de ficar uns bons dois meses e meio sem tocar, e foi bem no meio do processo de gravação dos solos, e aí o Bruno teve essa baita ideia aí de chamar o Alexandre, que já toca com ele na M26 também, então já tem até uma afinidade musical aí, e foi um baita solo, assim que no início eu escutei o solo e falei, pô, diferente, né? E aí, mas aí, escutando toda a música assim, ficou trimassa, porque aí deixa bem claro assim, que é uma participação, e que é o Alexandre assim, o solo é a cara do Alexandre, então ficou muito bom assim, baita participação. O Vozes foi bem puxado, eu gravava acho que duas a três músicas por sessão, porque eu realmente botei tudo que eu tinha pra fora ali, e pra sair, pra ficar bom mesmo, não fiquei me contendo, e foi bem puxado assim, o Mo me puxou bastante, foi bom, o Mo foi meu operador, e se tava ruim, ele dizia que tava ruim, a gente ia de novo até acertar. Eu acho que esse disco tá ótimo, modéstia à parte, eu acho que representa muito bem a nossa formação, tem a nossa cara, eu acho que finalmente a gente achou um som nosso, sim, sou muito feliz com esse disco, gosto das letras, gosto de como foi gravado, como o Bruno interpretou as letras, acho que gosto de todas as músicas, Escape to the Maze, também é uma música que eu acho muito forte, uma das que entrou por último, Breed of the Insane é legal também, que é bem empurrada. Eu gosto muito de que nesse disco vai ter Off Mars and Wars, que é uma música que eu gosto muito, é uma música muito energética, bem empaulada, que é uma música que puxa bem as nossas primeiras linhas de composição, mais uma linha mais crua, mais death metal, old school, que foi uma das primeiras que eu tirei, quando eu entrei. A cara desse disco, música direta, rápida, pesadona. É uma das que mais soa atual pra nós, isso que é muito louco, porque tem muita música antiga que a gente simplesmente não toca mais, por achar que não tem mais a ver com a nossa sonoridade de hoje, sabe? O Off Mars sempre se manteve ali, plena, linda, esbelta, e agora ela tá gravada, e aí vai ser no disco. A última que eu fiz, ela é, eu acho que a coisa mais bizarra nesse disco, em termos de post-mortem, porque, tentei pensar em Bloodbath, mirei em Bloodbath, meio que acertei no Opeth, saiu um troço meio estranho, mas ficou uma música interessante. Assim como a Forever On Demise, que é uma música bem caótica, assim, que eu escrevi, ela é bem Frankenstein, assim, foi vários hits que eu fui fazendo sozinho e fui juntando, não fazia muito sentido, assim, a um primeiro momento, mas aí depois, quando tava tudo pronto, falei, pô, essa música é boa mesmo, cara. me surpreendi, até, o potencial da música, tem a última música do Mou, que é uma loucura, total, Forever On Demise, são umas 28 mudanças de riff, e é isso, pra mim, CD tá muito bom, assim. A gente lapidou ela, e tudo mais, e gravamos, quando o V tava pronta, e ficou bem legal, ficou, ficou diferente, ficou música do Mou. A mixagem foi toda feita pelo Bruno, tipo, isso é óbvio que ia acontecer, porque o Bruno já tem um histórico aí, de mixagem de muita coisa, inclusive Coisa Nossa, de Bidlinde Clarkas, foi ele que mixou, e também outras bandas aqui da região, que também são obras muito boas, assim, com muita qualidade de mixagem, e masterização também, então, era óbvio, foi feito, foi gravado no estúdio do Bruno, e foi mixado lá, porque ele sabia que ia ser massa, assim, e o Bruno se compromete muito, assim, com a questão de qualidade. Daí, com tudo já gravado, começamos a mixagem, felizmente, como a captação foi super bem feita, a gente teve bastante cuidado, pra não deixar muita coisa pro pós, a gente já tentou gravar as coisas o mais pronto possível, então, questão de guitarra, de baixo, de voz, claro que isso na mixagem se reflete, e na mixagem se agilizar, né, então, muito rapidamente, a gente já tava com as músicas soando muito legais, já bem densas, com tudo soando coerente, com tudo fazendo sentido, já dentro da mix, daí, já estando com o material todo mixado, aí, inicialmente, eu ia fazer a masterização, mas a gente pensou assim, puxa, tá um disco bom, tá bem legal, sabe, acho que merece uma masterização, numa empresa focada nisso daí, daí surgiu a Absolute Master, que eu já acompanhava o trabalho deles, sabia que eles tinham um equipamento analógico, quente, e conversamos, o preço deu dentro do orçamento, e aí a gente definiu que ia fazer a masterização lá com eles, em São Paulo, justamente pra ter uma qualidade superior, né, e até pra eu não ter que fazer as duas coisas, que é, sei lá, redundante, sabe, eu acho que o ideal seria que cada, cada profissional fizesse um trabalho, uma, uma parte do, do disco, né, até pra isso trazer pluralidade na, na questão sonora toda, do que uma pessoa só, fazendo tudo, né, visto que eu já tinha feito a captação e a mix. Então, com todo o material mixado, tudo prontinho, escutando já, a gente já tinha estudado o disco, de Cabarrabo, 200 vezes, assim, pra ter certeza, assim, que tava pronto, e aí chegou a vez da, de masterizar tudo, mandar tudo pra Absolute Master, pra gente masterizar, aí só faltava o código de, de registro, que a gente decidiu fazer pela Abramos, e aí, quando o Bruno enviou, a solicitação dos códigos, pão, veio a pandemia. E aí veio a pandemia e parou tudo, parou tanto a questão de, de registro, como a questão de, até a questão de masterização, acho que daria pra dar continuidade, mas sem o registro a gente não ia poder masterizar, porque o código vai, no meio, da masterização, então, não tinha o que fazer. Em outros lançamentos, a gente não tinha controle sobre os nossos, as nossas músicas, né, tudo feito de forma independente, e as gravadoras e distribuidoras que a gente trabalhou no passado, elas, também são independentes, também são do underground. Pra esse disco, a gente resolveu fazer as coisas como devem ser, procurar os nossos direitos, ter os nossos registros das músicas, e a gente resolveu, se filiar a Abramos, através do Bruno, que é o produtor da banda, fazer essa filiação a Abramos, e a partir de então, conseguir o código ISRC. A gente teria que ter o ISRC, que é um códigozinho, que a Abramos, ou outra associação ligada, a questão do direito autoral, ele faz esse registro pra ti, e te gera um código, ou seja, cada música vai ter um RG, um CPFzinho, digamos assim, e que se eventualmente, a música for tocada na rádio, ou for tocada em serviço de streaming, e tudo mais, a partir desse ISRC, ele vai saber que a gente, os donos da música, né. Só que agora, com o processo da pandemia, e da quarentena, a gente não tem mais contato, a gente tá, tá tudo parado, né, então as coisas estão congeladas, a gente não tem muito controle sobre isso, a gente tá esperando o retorno da Abramos, que até então não aconteceu, e como a gente quer fazer essa coisa, da forma mais profissional possível, né, não só assim, a escolha da masterização de um profissional, a gente quer ser profissional também. Bom, aí hoje, como já dito, a gente tá meio que nas mãos da Abramos, pra resolver essa questão toda, feito isso, a gente vai ver a questão de selo, de distribuidoras, como é que a gente vai fazer pra prensar. A gente quer, enfim, lançar de forma física o CD, não só aqui no Brasil, como em outros lugares, e nas plataformas de mídia social, né, e de streaming, YouTube, Spotify, Deezer, eu gostaria muito de poder ter um material bem completo, pro CD, lançar em formato LP, em formato cassete também, se puder. Cara, já tô louco pra gravar o próximo disco, entendeu? Começar a escrever já, e já começar a trabalhar no próximo, essa é a real. também tô... Eu quero muito mostrar esse disco ao vivo, assim, também. Eu acho que vai ser... Vai impactar, além do que eu esperava, pô, achei que... Até não tava levando tanta fé, assim, mas aí quando eu ouvi o resultado final, falei, pá, tá louco, cara. O potencial tem esse troço, né? A gente espera que essa pandemia, né, passe, ou que seja pesquisado algum tipo de vacina, alguma cura, que torne possível sair pra rua de novo, tocar e aglomerações de gente, porque a gente gosta muito disso. E aí, bom, com o CD em mãos, lançado, esperamos aí tocar pelo Brasil, pela América do Sul, Europa, quem sabe. Sem demagogia, assim, não quero dizer que... que o CD tá ótimo, só porque eu sou da banda, é porque tá mesmo. Eu, como fã de metal, fico feliz em escutar ele. Queria que mais pessoas ficassem felizes e pudessem escutar, só que a gente vai esperar a pandemia e tudo der certo pra gente poder fazer as coisas de forma correta, assim, dentro do que a gente se propôs, né? Mas eu acho que vocês não perdem pra esperar, tá um CD matador, assim, tá pesado, destruidor, técnico, tudo que... quem gosta de metal extremo, curte, tá embutido nesse CD, assim. Aguardem que quando a gente voltar aos paltos, a pedrada vai ser forte, por causa disso. A pedrada vai ser forte. A pedrada vai ser forte.